A região tem a segunda maior safrinha do produto da história justamente como oportunidade de faturar mais no período. É que o soja e o milho com custo alto de produção e preços de comercialização baixos não despertaram o interesse do produtor na segunda safra e também por conta da rotação de cultura. E outro fator era a promessa de bons preços como estavam na hora do plantio. Mas o que tem acontecido na prática é que os compradores não têm pago o preço do feijão divulgado pelos órgãos oficiais. E isso tem a ver com o clima e a qualidade do produto. As lavouras da safrinha de feijão se desenvolveram bem, prometiam um bom rendimento para a agricultora. Mas na hora da colheita vieram as chuvas e muitas lavouras tiveram problemas com qualidade. De acordo com o técnico do Deral, Ivano Carnel, a pesquisa feita pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento leva em conta o produto de boa qualidade. A metodologia de pesquisa de preços aqui feita pelo Deral é tudo com produto padrão. Especificamente para a cultura do feijão, em relação ao feijão preto, é o feijão tipo 1. Essa é a informação que nós temos que captar do mercado de preços. E para o feijão carioca, com nota 8, 8,5 acima. Então, é um feijão padrão, um feijão de boa qualidade, que é a referência de preços. Com a condição que a gente tem vivenciado agora aqui na micro região, com essa colheita, em função de todas essas chuvas, obviamente o feijão que está saindo do campo não tem tido essa qualidade. Então, o feijão está com um teor de umidade muito alto. Alguns, talvez a maioria aí esteja com umidade muito alta, sem dúvida nenhuma. Alguns com brotação de grão. Então, isso vai depreciando o preço. A referência de preço é essa qualidade padrão. E aí, conforme está essa condição do feijão, é que há negociação entre o produtor e o comprador. O que a gente tem observado aí é que, realmente, os descontos têm sido muito altos. Tem muitos produtores aí com o feijão descontando até 35%. Nós tivemos aqui, a semana passada, apesar de todo aquele volume de chuvas, um período em que o produtor conseguiu fazer a colheita. Então, houve uma concentração muito grande de colheita. Os armazéns não tiveram, assim, toda a capacidade para poder receber esse feijão. E houve muitos produtores que tiveram que negociar com o feijão aí, com o feijão em cima do caminhão, por exemplo. Entendeu? Porque não tinha onde entregar. E o comprador acaba vendo a qualidade do feijão, no momento, e acaba fazendo a oferta para o produtor. que não é esse preço padrão. A gente tem observado aí a oferta de feijão em torno de R$ 70 a R$ 80.